Bom, vamos lá ao mercado de ontem. O que o mercado fez ontem? Ontem o mercado ficou boa parte do dia sem fazer nada. Andando lateralmente, conforme vocês podem ver aqui nos 60 minutos, aqui no cantinho. Ele ficou aqui, veio para lá, veio para cá, deu uma pivotada para baixo, depois deu uma pivotada para cima e ele ficou a maior parte do dia fazendo nada. Isso se reflete no diário, como um candle que tentou ir para baixo, é essa movimentação aqui. Depois entrou pressão compradora, já depois da leitura da ata do fogo. E terminou um pouquinho acima da máxima diante de ontem. Portanto, o movimento continua sendo ascendente, porém não superou aquela máxima. Isso aqui continua sendo aquele kick que deu na média, não nesse candle, mas nesse candle. Nesse aqui. Continua sendo a movimentação autista esperada, volume bom. A maior parte das pessoas... Isso aqui pode ser traçado como um canal de alta ou como uma congestão que acaba de ser perdida. Observa que perdeu a congestão. O volume foi bom, o candle foi bom, mas não superou o topo anterior. Portanto, o cara fica meio reticente de operar isso aqui de outra forma. Quem operou com congestão, como congestão, está tomando sufoco, vai passar disso aqui. Mas quem viu isso aqui, não como congestão, mas como um canal de alta que dá para traçar dessa forma aqui. Aqui tem uma linha de tendência de alta. Você pode traçar, então, o canal do outro lado. Quem está trabalhando isso aqui como uma linha de tendência, ou melhor, como um canal de alta, se deu bem ao tentar comprar nessa região. E está indo. Está indo, está indo um pouco de lentidão, mas indo. Com entrada de pressão compradora. Toda vez que tentam jogar o mercado para baixo, entra a pressão compradora, que é o resultado que a gente vê graficamente nessas sombras aqui. Para ficar muito bonito, tem que superar essa região. Aí vai ficar mesmo muito bonito. Confirmará o pivô de alta anterior e aí a gente pode ficar tranquilo novamente, que isso aqui efetivamente é uma tendência de alta. Por enquanto, isso aqui ficou um pouco confuso, dado que teve o pivô, não entregou. O pivô está formado aqui, não entregou o pivô, não deu o resultado esperado inicialmente. Voltou a testar a região inferior, não chegou a perder o fundo anterior, que seria uma tragédia, mas perdeu o candle de ignição, o que é ruim. E agora está aqui nessa região, isso aqui para montar uma congestão nessa região também não custa nada. Então está um cenário que não está assim tão claro, embora essa movimentação seja bacana. O cenário não está tão claro assim, eu só ficaria totalmente tranquilo operando o Ibovespa comprado e depois superar essa massa. Para mostrar que a coisa não está tão simples, temos o small caps. O small caps vinha numa tendência de baixa muito clara, linha de tendência de baixa passando por aqui. Você pode ver essa linha de tendência de baixa através da média de 9, desculpa, da média de 20, que é essa média cor de rosa aqui. E observa que ele tinha superado essa linha de tendência de baixa e formando um fechamento acima dela, acima da média de 20, acima da média de 200. Todas as médias foram ultrapassadas com esse candle com um belo volume. Isso aqui acende o sinal amarelo para quem está na tendência de baixa, porque fala, ó, rompeu a linha de tendência. Tem que romper e tem que ter follow through. O que é que eu falo true? É a sequência. Tem que romper e tem que andar. Aquilo que a gente falou do índice aqui, ó. Tem que romper e tem que andar. Não andou. Tem que romper e tem que andar. Ontem também não andou. Ontem fez um dia de leve queda, tendo em conta que o índice ficou mais ou menos no 0 a 0, essa queda também não foi grande coisa. 0,37. Mas não deixa de ser uma queda assim mesmo. Houve entrada de pressão compradora? Houve. Mas não o suficiente para manter o dia positivo. O dia não superou aquela máxima lá e nós estamos na situação de aguardar. Isso aqui é o Inside Bar. O Inside Bar, a tendência é essa. A tendência é essa. Portanto, a perda do Inside Bar aciona o Inside Bar na venda. Ok? Ah, mas e se superar a máxima? Não só do Inside Bar, como principalmente do candle de anteontem. Bom, aí vai ter tido a sequência. A linha de tendência de baixa efetivamente vai se demonstrar quebrada. Acaba a tendência de baixa e a gente começa a pensar numa tendência de alta, especialmente se começar a fechar aqui acima. Mas não vai ter tendência oficialmente porque não tem os pivôs. Tem que ter um pivô para você ter uma tendência de alta. Não tem pivô. Então, a tendência de baixa acaba e você começa a pensar no movimento altista, mas sem tendência ainda. Ainda. Ok? Mas, de qualquer forma, já acendeu a luz amarela nos vendidos por conta da perda da linha de tendência de baixa. Só que o dia de ontem não foi assim tão auspicioso quanto o índice. Relembrando, o Small Caps vem apresentando sempre uma força vendedora maior do que o índice vem demonstrando. Já há um bom tempo. Isso não é novidade. O WSP Foot, que tinha feito aquele gap ali, segurou ontem na média de 20. A leitura da ata do fogo, mexe com os caras lá. Deu esse movimento aqui. Mexe com a gente também, mas mexe muito com os caras. Olha o que aconteceu ontem. Uma belíssima movimentação. Deu aqui uma oscilada, mas continua ainda o movimento corretivo. Isso, por enquanto, é um movimento corretivo. Você está acima da média de 20 ainda. Está numa situação ruim de operar entre a média de 20 e a média de 9. Essa aqui é sempre uma situação muito ruim de operar. Quando elas estão muito pertinho assim, não é legal para operar. Então, aqui o momento é não fazer nada. Fica de foda. E aguardar uma definição. Fechando esse gap, volta o movimento ascendente. Fica muito claro. Perdendo a mínima aqui. A zeda para a rapaziada, mas não pode perder. É esse topo, onde ele veio testar. Veio testar. Essa região desse topo aqui. Isso aqui é um pivô. E é, portanto, o topo do pivô. Ele veio para testar essa região aqui. Ele não pode perder essa região sem enfraquecer muitíssimo essa tendência. A perda do topo anterior, que não é ali. Isso aqui é um micropivô. Não conta. A perda dessa máxima aqui vai acedar. Visualmente vai falar. Pô, cara. Acende a luz amarela de novo. Como eu gosto de falar. Acende a luz amarela. Muita atenção nisso. Por enquanto, não perdeu. Veio testar. Entra a pressão compradora. Observa. Chega perto da pressão compradora. Chega perto da pressão compradora. Por enquanto, está mantida a tendência de alta. Não é o melhor local para operar, como eu disse. Junto dessas duas médias, é a melhor coisa a fazer. É evitar operar aqui o SP500. O dólar ontem, depois do seu simpático candle de ignição baixista. Eu falei para vocês que o negócio era nervoso quando chega perto desse fundo, dessa congestão aqui. Veio e entrou a pressão compradora. Como era esperado. Pressão compradora junto do fundo de uma congestão. O dólar vem muito ruim para operar a swing trade há um bom tempo. Chegou no fundo da congestão, que é essa aqui. Ah, mas não é aqui embaixo, Campos? Não. A congestão está aqui. Está aqui. Isso aqui são tentativas de rompimento para baixo. Chegou no fundo da congestão e entrou a pressão compradora. Isso impede que esse candle de ignição funcione? Não. Mas dado que isso é uma congestão e que ela não é curta, operar vendido aqui era muito temeroso. Nós falamos isso ontem. E exatamente por isso que nós não operamos vendidos ontem. Apesar de que no início do dia deu essa sinalização. E nós evitamos e falamos, não vamos fazer, porque não é uma boa. Não é uma boa. E entrou com a ata do fogo e deu uma entrada aqui de pressão compradora. Beleza? O que é que eu vou fazer no dólar agora? Se você quer operar essa congestão, você tem que pensar em operar comprado aqui para chegar aqui em cima de novo. Ah, mas as médias. Ignore as médias de uma congestão. Médias não tem serventia no meio de uma congestão. E se você fala, bom, eu não vou operar essa congestão, eu estou esperando fazer alguma coisa nesse sentido para a venda. Bom, se perder essa região aqui, que é onde estão os fundos. Todos esses fundos aqui, todos esses fundos estão aqui nessa mesma região. Perdendo esse candle de ontem, perdendo esses fundos aqui, nessa região, aí dá para você operar. Tem logo, imediatamente, uma outra sombrinha aqui. Mas o cara poderia pensar em operar vendido aqui para trazer até a mínima do contrato anterior. Petro. A Petro linda. Essa é linda mesmo, tá? Deu ontem trade. Ai, meu Deus, mas não deu trade, Campos? Claro que deu, galera. Claro que deu, 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 trade, deu, trade. Dá trade em Petrobras todo dia, velho. Tá? É difícil. Olha, tem que esforçar a memória, tomar um fosfosol daqueles remédios que antes existiam antigamente, para você lembrar de um dia que não tenha pelo menos um trade em Petrobras. Muito difícil. Acontece, mas é muito difícil. Observa que Petrobras, isso aqui é o gráfico de 15 minutos. Ela abre, tal, lindamente aqui em cima. Pá, vem, 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 supera. Ai, meu, Campos. Mas aqui era compra, era compra aqui, velho. Caiu, caiu, caiu. Congestou, 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 congestou. Fez um quedo forte no final do dia. Superou, compra. Beleza, pronto, parcial lá. Cai, 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 cai. Ai, meu Deus, o mundo vai acabar e a gente vai passar fome. O que você faz? Você compra de novo. O que você tinha comprado, você recompra. Vai, 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 dá parcial de novo. Aí, vem, 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 vem. E aqui você já começa a pensar em botar o seu stop, né? No break even, em algum lugar, mais ou menos por aqui e tal. Aciona o break even, você saiu com uma parcial, saiu com outra parcial. E depois ficou com, tomou um break even do restante. Não sei quanto você, como você opera. Aí cada um opera individualmente. Beleza, tal, vem, 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 vem. Pô, Campos, e aqui? Por que você comprou aqui? Comprei pelo óbvio. Suporte, meu irmão. Olha, suporte. Olha pra trás. Olha aqui, 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 olha aqui. Suporte. Média de 200. Suporte. Superação em região de suporte. E compra. Novamente. Então, deu uma compra com parcial. Deu duas compras com parcial. Deu o stop do BE no break even com o restante. Deu outra compra aqui. Que deu parcial. E pra falar a verdade, deu o alvo total. E aí, a gente já tinha encerrado o dia, porque eu não fico até o final. Certo? Então, dá muita coisa pra fazer, mas muita coisa pra fazer em perto. Isso é day trade, a gente tenta evitar o máximo. Day trade, a gente tenta evitar o máximo de falar. E dentro do swing trade, o ativo lindamente seguindo na sua tendência de alta. Mas, mas, voltamos a enfatizar o fato de que ela atingiu a região que é originalmente de alvo por Fibonacci. Ela realizou a movimentação 1, 2, 3, 4. Isso aqui tá com uma onda 5 muito mixe, muito mixuruca, muito mequetrefe. Eu não gostaria de tentar achar isso aqui como onda 5. Mas, cada vez que isso aqui se prolonga um pouco mais, fica mais nítido ser uma correção. Uma onda 5, vamos dizer assim, é bigulim. É um bigulimzinho, daquele pipizinho, tá pequeno. Mas, tá lá. Quem conta a onda, tá aí. É uma onda pra contar. Topo histórico. E aí o ativo deu uma parada, natural. Pensa que o ativo subiu, desde o meio do ano passado, tá? É 100%. É quase 100%. É muita coisa, né? O ativo subiu pra caramba aqui. E é muita coisa, tal. Agora começa a dar uma refrescada. E eu vejo aqui, especialmente no semanal, uma certa distância da média de 20. Que a média não aparece aqui, mas acredite em mim que está ali. Tá? Uma certa distância da média de 20. E uma potencial de correção no semanal não seria nada, nada surpreendente se acontecesse. Ok? Então, fiquem atentos. Que essa correção pode se aprofundar um pouquinho mais. Mas ela mantém todos os padrões pra uma tendência de alta. Todas as médias ascendentes, todo mundo aqui respeitando, inclusive, a média de 9 e tal. O que muitas vezes acontece depois de umas 5 ondas é que você encontra aqui uma correção ABC, né? Faz um movimento em 3 ondas, né? E aí depois decide o que vai fazer. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, não sabemos. Mas também não interessa. Interessa o seguinte. Por enquanto isso aqui é uma tendência de alta e todo e qualquer sinal de compra a gente quer fazer. Embora já esteja muito pertinho do topo anterior. Tá? Precisa que o mercado dê uma acelerada. Se o mercado, efetivamente, o Ibovespa, dê uma acelerada, pode ter certeza que a Petra vai dar uma acelerada ainda mais forte. A Vale, que está em Aquenta, Valebaranga, né? Valeranga. Porque ela era valestosa. Deu uma caída aqui, minha filha. Você largou a academia, passou a comer no McDonald's, todo dia, tomar Coca-Cola no litrão. Tá difícil pra você, filhinho. Tá difícil. Eu não tenho que dar aqui uma recaustada em você que você tá ruim. Tá ruim. Ela veio nessa congestão há um tempão, anos. Fundo de congestão, zona de acumulação, bombou. Foi. Não conseguiu ultrapassar esse alargamento. E aí, azedou lá em cima. Veio. E agora, cara, tá formando. Aqui não tem um alargamento, tá? Aqui não tem um alargamento. Poderia ter. Ela chegou a fazer um fundo reflexo. Acionou o fundo reflexo pra fundo duplo. Era pra entregar isso aqui. Não entregou. Isso é muito ruim. Quando isso não acontece, em geral, anda pro outro lado. Também não andou pro outro lado. Veio, testou novamente a região de fundo. Ontem fez um movimento bom de subida. Foi espetacular, mas foi bom. Se mantém aqui numa certa congestão. Tá? Fundo, fundo, fundo. Topo. Região de topo. E agora, como não é um troço muito amplo, fica horrível de operar isso. Tá horroroso. As médias estão todas por aqui. Tá uma situação horrível pra operar. Aí você pensa. O que é que eu faço? Nada. Faz nada, meu irmão. Faz nada. Por enquanto, faz nada. Você pode operar através de opções. Se você quiser. Eu boto aqui os meus livrinhos pra você ver. Não. São esses livrinhos. São esses livrinhos. Você pode ver aqui através de opções. E você pode fazer. Por exemplo. O cara que acha que isso aqui vai dar continuidade pra baixo. O cara monta uma trava de baixa. Ou uma estrutura de baixa. Tem várias formas de montar. A volatilidade tá caindo por conta dessa região. Então, você pode pensar em operar aqui. E se superar aqui. O cara pode pensar em operar comprado. Mas, como o cara não sabe se vai superar. Ele pode montar na mesma região. Travas de baixa. Travas de alta. Tá. E deixa rolar. E o que der, deu. E o cara consegue desmontar. Mas isso exige prática. Exige um conhecimento bom de opções. Ou exige um domínio de mercado bom pra fazer isso aí. A melhor coisa pra quem não tem essa experiência ainda. É não faz nada. Fica só esperando. Quando aparecer uma oportunidade. Que não é agora. Tá. Você não faz. Aí você faz alguma coisa. Ah, mas não é uma oportunidade a compra de um fundo? Sempre é uma oportunidade, cara. Pensa que tá testando três vezes essa mesma região de fundo. Isso aqui tem potencial bastante razoável de segurar como suporte e formar uma movimentação ascendente. É verdade. Cara, mas olha o que o papel vem fazendo há um tempão. As quedas são muito abruptas. Muito abruptas. Embora eu seja um comprador de vale, isso aqui não é um cenário assim que eu falaria pra minha filha. Ó, compra vale graficamente falando que tá bom. Cara, não tá bom graficamente falando, não. Você pode falar que o valor dela tá muito bom. Do ponto de vista fundamentalista, tá ficando barata. Tá ficando numa zona boa de compra, como é toda essa região aqui, ó. É região de compra. Show de bola. Concordo contigo, mas graficamente falando, aqui não tem sinal de compra, exceto por estar num suporte pra um cara que seja mesmo ousado. Fora disso, não tem sinal gráfico de compra. Tinha aqui, mas não deu follow-through, então não tem o que fazer. Melhor coisa a fazer é nada. Ficar de fora aí e ficar esperando. Certo? Então, falado todas essas coisas, vamos lá. Só mostrar aqui, amigo. Olha que bonitinho. Ah, meu Deus. É tão bonitinho, né? Ganhar dinheiro. Cara, as pessoas... É... As pessoas buscam a dificuldade. Eu não entendo se isso é uma coisa natural do trader, ou se é uma coisa natural das pessoas que vêm para o mercado. Eu acredito que seja uma coisa das pessoas que venham para o mercado. A maior parte de vocês que vieram para o mercado, vocês foram bem-sucedidos nas suas profissões. Vocês ganharam dinheiro. Você trabalhava, sei lá, com o quê e ganhou dinheiro. Tanto ganhou dinheiro que, nesse momento, você tem dinheiro para investir. Então, você, em geral, é bem-sucedido na sua profissão. E aí, você vem com esse historial, esse currículo de um cara bem-sucedido, que foi bem, muitas vezes, na escola, que se esforçou, que fez, às vezes, faculdade ou não, mas que montou um negócio e esse negócio andou bem. Você é bom no que você fez e você conseguiu amealhar grana, dinheiro. Você é bom, meu irmão. E aí, você vem para o mercado. Aí, tem um troço, cara, que é fácil. Bate o olho e fala assim, porra, você bate o olho num troço desse ou desse e fala assim, porra, onde eu comprar isso aqui? Esse troço vai dar dinheiro. Tem meses que esse troço está andando. Ó, mesmo. Aí, você olha para perto e fala assim, porra, onde eu comprar, cara? Esse troço vai dar dinheiro. Mas, eu não quero. Eu não quero. Isso é muito fácil. Isso é fácil. Isso aqui é para trouxa. Eu quero mesmo é ganhar aqui, ó. Olha como é fácil ganhar dinheiro aqui. Não é fácil? Não, claro que não. Comprando, não. Vendendo, é. Mas, as pessoas não querem o fácil. Eles não querem o simples. O cara não quer bater o olho e falar assim, porra, tem uma tendência e eu vou operar essa tendência. Não. Não, eu não quero operar a tendência. Eu quero operar o troço que não tem tendência. Eu quero operar o negócio que está uma nhaca desgraçada. Que a empresa está dando, graças a Deus, quando não tem prejuízo. Está dando graça, está fazendo aumento de capital para diminuir as dívidas. Porque ela não está aguentando pagar as coisas, como é, os bancos, os juros bancários muito altos. Então, está fazendo aumento de capital por conta disso, para diminuir o endividamento. Mas, o cara quer operar isso aqui. Vai explicar. Vai explicar. Não tem, né? Não tem explicação. E cada um faz o que quer com o próprio dinheiro. Não tem, né? Obrigado.